E aí galera do YouTube, prazer estar falando com vocês mais uma vez Eu estou aqui com essa MB180 95 modelo 6 da Mercedes Essa vanzinha Cara, esse modelo aqui de van Praticamente foi vendido para o mundo inteiro Super clássico aí da Mercedes Vou estar demonstrando para vocês o local da numeração Do motor E também do chassi Vou entrar aqui, já tirei a capa do motor aqui A cobertura dela aqui Tá pessoal, tá aqui a capa do motor Olha aí Vários lugares aí Deixa eu me posicionar aqui para mostrar para vocês Estou olhando de frente aqui para o motor Numeração do motor, bem fácil Tá pessoal, do lado esquerdo aqui ó Do motorista Praticamente do lado da bomba de combustível Você já vai visualizar o número do motor Bem fácil E o chassi Você nem vai precisar sair do carro pessoal Olha aqui ó, que interessante Já que nesse vãozinho do motor Você já vai visualizar ali o número Normalmente fica bem sujo pessoal Então é difícil de você localizar essa numeração aqui Tá? A não ser que você saiba mesmo onde que fica Por isso que eu até quis fazer esse vídeo aqui É um veículo aí que não é muito popular Mas quando há necessidade De encontrar essa numeração É bem complicado hein pessoal Valeu? Super dica Espero ter ajudado vocês aí Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos Dá o seu comentário aí É super importante para a gente aqui Valeu? Obrigadão e fica com Deus pessoal Até mais!